Deputado Federal Diego Garcia, trabalhando por você! Diego Garcia é! A voz da família no Congresso Nacional. São mais de 50 ações de valorização da família e de defesa da vida. Diego Garcia quer! O fim do foro privilegiado. Precisamos dar um basta na impunidade. Diego Garcia é! O deputado paranaense, com mais projetos que viraram leis na última legislatura. Diego Garcia já! Indicou mais de 70 milhões em emendas para o Estado do Paraná. Diego Garcia é! Presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras na Câmara dos Deputados. O trabalho do deputado Diego Garcia é destaque no Congresso Nacional. Acompanhe o trabalho do deputado federal Diego Garcia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.